Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus locos na cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, eu tô daquele jeito No pique do Goiás, tô indo dar um rolê aqui agora, tá ligado? Eu tô ligado que vocês gostam Que eu filmo indo pro rolê Se eu fico sem postar vídeo, vocês reclamam Se eu posto muito vídeo, tem gente que reclama Então, vamos pro rolê, tá ligado? Vídeo de hoje, eu ainda indo pro rolê Tá indo eu e o Marco O Marco, pra quem não lembra do Marco O Marco do Igapó Tá ali na titãzinha dele, tá ligado? E eu tô indo lá pro Beco da UEL, mano Pro Fluxo das Universitárias O lugar mais maravilhoso do Brasil O UEL é nóis Tamo indo pra lá, tá ligado? Eu tô indo acompanhando ele, mano Ele tá de 150, tá aí o moleque Fala pra você, anda junto comigo, tio Se você andou tomando multa na cidade Não esquece de acessar a página da Defende Multas E dar aquele like lá pra me ajudar Porque eles ajudam bastante E eu, às vezes, tá ligado, né, mano MotoVlog toma multa, né, parceiro? Então, se vocês puderem dar aquela força Deixa aquele like lá na página Liga pro Leandro Vai ser bem atendido, é nóis Link tá na descrição Vamos Marco, vamos Marco Nossa Senhora Os mosquitos chegam a estralar Na lata, tá ligado? A moto é um neutro aqui, ó Automática, moleque Só que não É, o kickshifter de pobre isso aqui, né, mano? Tá ligado? Você dá aquela soltadinha no acelerador E já engata a marcha A moto aceita É assim que faz Eu acho que é Olha, eu dou uma afogadinha Escuta o barulho da Escuta o barulho da moto Junto com o movimento da minha mão Agora ficou escuro aqui Não vai dar pra ver direito Aqui, ó Viu? Sovral, mano Marquinha acelerada Eita Mancada, moleque Você não tá esperando a titãzinha Foi mal, Marco Foi mal O maluquinho cruzou Cruzando ali Vai saber se cruza, né? Será que o Marco vai conseguir passar, mano? Ih, Marco O Marco veio O Marco é louco, tio Falando pra você A moto tá estralando, mano Você acelera, ela vem Brava demais Deu um trato na moto Essa semana, tio Eu troquei o líquido de arrefecimento Pra quem não sabe O líquido de arrefecimento É um... É o líquido do radiador da moto Tá ligado? Ele é responsável por esquentar Por esfriar a moto E pra marcar a temperatura do motor Certinho Não troquei essa semana, mano Bota filé, mano Tá esquecendo nada, tio Vem fluxo Vem, vem, vem Tá, mano Agora aqui eu tenho que ficar com dó do Marco Porque senão eu vou deixar ele pra trás longe Vai, Marco Dá top speed nessa titã, hein, tio Vou dar uma corda pra ele, mano Ó, deitou, 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 deitou Partindo do zonco Só vamo, moleque 150, tá ligado Tem que acompanhar o parça, né Tá indo pro fluxo Ó, ó o x-latão Nossa Aí o Marco fica longe, hein, mano Aí é foda Barone, o que que ele diz Ó, só vem barone Olha os carros na frente, hein, mano Tem que reduzir o passo, né, tio O Marco deve estar longe, mano Eu dei 207 na moto Coitado do Marco O Marco sempre, tá ligado Outra vez ele ficou esperando o lago Agora ele fica pra trás Marca gente boa, né, mano Esperar desse lado aqui, galera Que ele tá vindo, tá ligado Então vai entrar na outra ali, ó Mano, a moto tá muito fresca, velho Ela tá andando muito suave Depois que eu troquei O líquido dela De arrefecimento Vai, parceiro Pode ir Cadê você, Marco? Seu viado E não esquece, galera De seguir nas minhas redes sociais lá, mano Tá ligado? No Face No Insta No Snap O Snap anda meio parado, mano Porque meu Moto G, tá ligado? Ele não ajuda muito É... Tô olhando ali ver se o Marquinho Play passa O Marco tem um canal também Marquinho Play Acessa lá, galera Não é que a gente pô, mano Tá sempre dando uma força aí pra nós Tá ligado? Graças a ele tem vídeo massa aí no canal Porque ele ajuda nós em filmar, pá E eu acho que ele tá vindo, mano Nossa, mano Eu deixei ele muito longe, velho Acelerei demais a moto Vindo a caminhonete ali, tá ligado? E eu vou terminar o vídeo por aqui, galera Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Quatro minutos de vídeo Em sete minutos Eu vou terminar por aqui mesmo, galera Esse vídeo eu vou mandar ele como extra pra vocês, beleza? Muito obrigado, mano É nóis Tamo junto Deus no comando Vamo que vamo Quatrocentos mil, hein? Vrão!